Manu cu valeu menor. Vai tomar no cu, Wesley! Esse cara não curte tua fala no vídeo, é. Não é agradável, não entendi. Falta opinião sobre a guerra de console. Tem maluco que leva a sério e faz treta real disso. Acho que tinha que ser comido por um negão, velho. Cara, eu era sempre na guerra de console quando eu tinha 12 anos de idade, 13. Eu via falando que Xbox 360 sempre vai ser pior que PS3. E eu tenho 40 e faço guerra de console e ganho dinheiro. Acabei de ganhar 70 reais. Vamos bater a meta, irmãos, com a guerra de console? E aí, boca aberta? Quem é essa boca aberta aqui? Vamos fazer guerra logo aqui, nós dois. Bora? Caraca, quem que é esse calvo, velho? O cara é calvo. O cara é calvo. Segundo isso, você vê isso aqui? Ó o braço. Tu é calvo, porra. Vai se fuder. Guerra de console é meu cu, velho. Chupa meu cu, velho. O cara é calvo e quer falar alguma coisa, velho. O que é isso, cara? Que porra é essa aqui, velho? Que caralho é isso aqui, mano? Pega o braço. Ai! Que isso, velho?